O Vucu, Vucu é pro nós mesmo, nós gosta de bagunçar E se tem baile na favela, nós se cateclarear Tem maconho, whisky, lance, piranha querendo dar O Quintinho tá que tá, meu bonde tá que tá O Quintinho tá que tá, meu bonde tá que tá Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir pra cá Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir sentar Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir pra cá Já tô com a pica, já tá bom, né? Então tu pode vir sentar No passinho do maloca, ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bandê É o Quintinho que hoje é que te pega Te fode, macete pra meia de longe Pra piranha que dá 17 E na maconho mandou pra estarada Só botar um cicadão e empurradão Colocador na buceta com rapa Na botinha do cozinela Vai, passa a cabeça do pau Na botinha do cozinela É que ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega que soca ela, lambe a tcheca dela e pau Quando ela fica bem louca, fode fora do normal Do outro dia nem me viu Quer namorar, cara de pau Olha o que eu quero contigo Então pega a fita legal Pega a fita legal, que isso é pro seu de merda, tá? Com você, só pau Pau, piru e tchau Com você, só pau Pau, piru e tchau Chegou na treta no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, você é radical Tá falando pra caralho, cala a boca Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau Vai bum bum bum, vai bundão Vai bum bum bum, vai bundinha Vai bum bum bum, vai bundão Vai bum bum bum, vai bundinha Desce com a bunda do chão Sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda do chão Sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda do chão Sabe roçando a xerequinha Vai bum bum, vai bundão Vai bum bum, vai bundinha Vai bum bum, vai bundão Vai bum bum, vai bundinha Desce com a bunda do chão Sabe roçando a xerequinha Desce o papo na missa, sobe, vou só baixar aqui Tá pro traíso Gente de café, todo que usado, gueta, usou mesmo, tá show Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado